Eu gostaria de pedir um favor para os meus seguidores, principalmente os que têm um familiar com esquizofrenia. Eu gostaria que você deixasse aqui, abaixo do vídeo, quantas vezes você precisou do SAMU na sua cidade e você não obteve o serviço. Quais são os problemas que você enfrenta no CAPS? Porque eu tenho pensado seriamente em abrir uma ONG, para quê? Para ajudar essas famílias que necessitam de um apoio, de uma orientação, da própria pessoa que tem esquizofrenia, tentar inserir no mercado de trabalho, verificar como que é a aposentadoria. Mas para isso eu preciso ter no todo sugestões, reclamações da saúde pública, como que ela está, como que é o atendimento para você, como que é você conseguir os medicamentos para o teu filho, para o teu ente querido. Eu preciso que você me coloque tópicos do que realmente há de mais necessário ou de mais carente dentro da nossa saúde pública. Eu posso responder por mim, do meu filho, mas eu tenho plano de saúde, eu, graças a Deus, ainda tenho a condição de, de vez em quando, comprar o remédio, se bem que o psiquiatra do meu filho é muito gente boa, ele sempre me dá as amostras grátis. E vou te dar uma dica, mãe, pai, você que está aí, e você vai no CAPES e você não consegue um horáriozinho com médico, psiquiatra, psicólogo, você não consegue os medicamentos, eu vou te dar a palavra-chave, fala na defensoria pública. Ah, você não tem horário? Ótimo, como que é teu nome? Me dá aqui o nomezinho certinho, já vai com papelzinho e caneta na mão, que eles borram de medo. Você fala assim, então, eu estou indo na defensoria pública brigar pelos direitos do meu filho, tá? Porque eu não consigo atendimento. Então, se entrar em surto psicótico, se tiver um problema por falta de atendimento do CAPES, eu só quero deixar aqui claro que eu estou indo na defensoria pública agora. Costuma-se a senha para eles agilizarem na hora, tá? Você tem que lutar pelos teus direitos, porque deveres a gente tem, né? Então, também tem os direitos. Reclame, tá? Não tenha medo, porque não vai acontecer nada com você, você não pode ter medo de ficar quieto. Aliás, perdão, medo de falar. Você tem que falar, exigir que você tenha um atendimento para a pessoa que você cuida, tá? Porque somente o Estado joga muita responsabilidade para os pais. Lógico que a responsabilidade é nossa de cuidar dos nossos filhos, mas é responsabilidade do Estado, do município de proporcionar a você, cuidador e ao teu filho, o básico do básico, o necessário para que ele tenha uma vida decente e tenha uma saúde mental equilibrada. Não adianta falarem, falarem, tá? E sequer darem condições da pessoa que tem esquizofrenia ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, com terapia, com psicólogo, com psiquiatra. E não é psiquiatra assim à toa, não, porque tá sim o de psiquiatra mal-humorado, que só passa uma receitinha, mal olha na cara do paciente ou do cuidador. Você tem que exigir, sim, os seus direitos. E de perguntar. Quando você tem dúvida, pergunte. Porque ele tem a obrigação de falar o que é que tá acontecendo. Dê um CID, fala que CID é aquele. E nada de ficar de cara emburrada porque você tá fazendo pergunta. Porque médico, tem médico do CAPS. E também tem particular, gente, que odeia. Odeia quando você faz pergunta. Ele odeia que você mostra, que você sabe alguma coisa, que você tá interessada, que você tá vasculhando. Enquanto tem uns que gostam do teu interesse, tem a maioria odeia. Tá? Então, não esqueça de cobrar o que é de direito pra você, cuidador e do teu ente querido. Ok? E não esqueça de deixar aqui as sugestões do que você acha que está carente na nossa saúde pública mental.